um sucesso fazer duas perguntas para vocês você tem essa moeda na sua casa e quantas moedas dessa você já pegou em circulação no comércio normal é interessante né com base na quantidade de moedas que você já pegou em circulação e que você tem o seu acervo você já tira a conclusão que não é uma moeda escassa e sim uma peça famosa o que que pode fazer com que uma moeda dessa seja escassa e mais valiosa para moedas sem defeito nós temos sugestões de mercado e também sugestões de de catálogo e para a jk nota 10 sem erro de confecção o catálogo sugere oito reais para mbc 55 reais para soberba e 140 para flor de cunho fazendo com que a peça flor de cunho seja escassa para a moeda em mbc comum pois são as peças que nós pegamos em circulação o mercado talvez você consegue praticar de 250 a 3 reais mas sempre lembra que mercado ele trabalha com duas pessoas distintas vendedor e comprador e o denominador comum o valor da peça se define quando é bom para quem vende e bom para quem compra vamos agora continuar nossa linha de raciocínio agora nós estamos com uma outra peça que já é escassa dentro do mercado difícil de ver ofertando não é a mesma peça e iniciamos o vídeo o que que essa moeda tem tem o erro de cunhagem conhecido como um quebrado fazendo uma marca semelhante a um calvanhaque no queixo de jk fazendo dessa peça uma obra de arte então a pergunta é quantas moedas dessa você tem no seu acervo e quantas moedas dessa você já pegou em circulação aí você vai concluir que a moeda semelhante ela é mais comum dentro do mercado e a moeda com defeito é um item especial que faz com que ela seja mais escassa e até mesmo rara e até mesmo rara depender do seu defeito a nossa peça punho quebrado fazendo o efeito cavanhaque o catálogo sugere 60 reais lembrando catálogo estático mercado nós voltamos na lei de oferta a lei do valor de mercado oferta e procura quanto mais escassa quanto mais procura mais se agrega valor valor de mercado dessa moeda de 120 a 150 reais show de bola em pessoal nós estamos aqui para agregar conhecimento e fazer uma numismática diferenciada peças diferenciadas agregam bons valores atento ao erro de confecção os efeitos de conhagem faz com que uma moeda tenha valores diferenciados fiquem todos com deus saúde paz e esperança e até o próximo vídeo com novidades quem me conhece prazer receber o elton henrique do canal o elton novos colecionadores estamos aqui para agregar conhecimento venha a fazer parte da família inscrever no canal e ativando o sininho para receber todas as nossas notificações e não esqueça de praticar os tripocês que é curtindo comentando e compartilhando gratidão pelo tempo dispensado não esqueça de praticar não esqueça de praticar os tripocês curtindo comentando e compartilhando fiquem todos com deus saúde paz e muita esperança e sucesso a todos dentro da numismática e aí 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 e aí